Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eita, que iluminação ruim! Estamos começando mais um vlog aqui no canal. Gente, que iluminaçãozinha boa! Então, pessoal, hoje eu vou fazer um arrume-se comigo. Hoje tem a apresentação na escola do Antônio e eu vou gravar pra vocês o vlog e vou gravar esse vídeo, né? Deixa eu colocar aqui que vai melhorar. Olha que belezinha! Melhorou, né? Não dá. Daí eu vou fazer minha sobrancinha. Eu tenho menos de 40 minutos pra arrumar ele, pra me arrumar, pra fazer tudo. Então, vem com a gente! Música Eu vou tomar um banho. O Antônio já tá no banheiro e eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu vou lavar o cabelo porque, né, eu tenho pouco tempo e não vai dar pra fazer nada especial nessa bucha. E eu tô... Nossa, gente, eu preciso falar com vocês porque, gente, eu tô me sentindo tão mal com o meu cabelo que eu vou desistir dessa transição. Eu vou desistir e vou fazer progressiva porque, sério, não tá dando. O meu cabelo tá muito feio. Não tô gostando. Então, vem que eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo, tá bom? Gente, esse vai ser o meu look nessa blusinha preta do Mickey. Acho que vocês já me viram com essa. E essa calça de sempre, né, porque eu amo ela. Ela é cintura alta, então eu gosto bastante porque aperta a barriguinha. E esse vai ser meu look. E o tênis? Eu sempre, gente, não tenho muita roupa, né, então... Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a vestida. Pronto, agora falta só arrumar esse cabelo. Gente, minha sobrancinha tá muito feia e não vai dar tempo de fazer. É, já tô pronta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha. Eu só não gostei dessa par da barriga aparecer, né, porque... Apresentação de criança, né, não é legal. E lá eles são da igreja. Mas ficamos assim. Não tem ninguém pra gravar pra mim, gente. Peraí. Antônia, vem que eu já vou colocar a sua roupa. Gente, ele tá agoniado pra colocar a roupa, mas eu não quero mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar em outro vídeo. Então eu vou me maquiar. Gente, eu preciso tirar um pouquinho dessa sobrancelha. Acho que não dá pra ver, mas olha, tem que sobrancelha até aqui, ó. Tá horrível. Eu vou escovar o dente. E daí eu vou fazer a sobrancelha. E vou tentar, né? E vou fazer uma maquiagem e pentear esse cabelo. Tá, vamos passar pro cabelo e... Pra maquiagem. Que ali tem outro espírito. Tem o espelho, né? Eu vou preferir fazer nele. Eu enxergo melhor, gente. Gente, não ficou bom, mas tô com pressa. Ai, gente, é o de sempre. Vocês já sabem, deve ter... Eu acho que deve ter que estar cansado mesmo de maquiagininha. Aqui eu vou passar o ar. Gente, eu vou usar essa gelatina aqui. Que não recomendo usar só ela, mas... Como vocês sabem, eu estou com muita pressa. Mas eu não sei se você não. Eu não sei se você não está bem ganhando. Eu vou terminar minha maquiagem. Eu não sei se você não está bem ganhando. Eu não sei se você não está bem ganhando. Eu não sei se você não está bem ganhando. O brilho lindo de sempre o brilho lindo de sempre eu acho que vai separar o brilho lindo de sempre não é? não é? o irmão PARAMENTLE 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 Cara, como pode não parar de mexer nas coisas? Estamos prontas. Eu vou pegar, pode deixar. Ele que eu mostrei esses dias no vídeo. Deixa atrás do Anthony. Então foi isso do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é esse aqui no meu canal, se inscreva aí. Deixe muito like. Deixe muitos comentários. E é isso, pessoal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.